Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres. Trago para vocês mais uma aula de matemática para a prova do ETE-PE 2020. Vocês vão fazer a prova agora de janeiro, tá? Aqui foram algumas questões que caíram na prova de novembro. Estou postando para vocês que pode ser que caia algumas questões dessas na prova e vocês terão uma ideia de como eles realmente pedem. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, tá? E deixar o comentário também, tá? Porque é muito importante também para as pessoas saberem se o canal está servindo para vocês ou não. Tá bom? Vamos lá. O caminhão está carregado de caixas de garrafas de água mineral, contendo 24 garrafas. Então, em primeiro lugar aqui, ó. Ele fala para mim que tem 24 garrafas. Isso cada uma. As caixas, as caixas, todas do mesmo tamanho. Formam uma pilha com forma de blocos retangulares. Então, é tudo retangular. São 12 caixas do comprimento. São 12 caixas de comprimento. 6 caixas de largura. E 8 de altura. Então, ele quer dizer que são 12 de comprimento. Aqui eu tenho um... Como que é como se fosse aqui assim. Deixa eu desenhar aqui. Ficar... Deixa eu pegar uma cor mais viva. Deixa eu ver vermelha aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó. É como se fosse 12. Como se fosse... 6. E como se fosse de altura... 8. Então, eu tenho aqui um bloco, né. Como se fosse um... Um cubo retangular. Certo? Então, eu tenho essa... Essa fase aqui. Só que na minha, eu só farei o quê? Eu quero saber qual o total de caixas transportadas por esse caminhão. Então, é só fazer a multiplicação, tá? Então, se eu multiplicar aqui, ó. 12. Vezes o 6. Vezes o 8. E aí, conta a quantidade. Se eu pegar 12. Vezes 6. C vezes 2 dá 12. Vai 1. C vezes 1 dá 6. E 1 dá 7. 72. Se eu pegar 72. Multiplicar por 8. 16 vai 1. 56 mais 1. 57. Resposta. 5, 76. Caixas. E aí, finalizou a questão. Essa é a questão bem basicazinha aqui, tá? Se ele deu isso aqui, que é o comprimento. Se ele deu a largura e deu a altura, é só multiplicar os 3. Multiplica os 3, é como se fosse um volume. Tá? Na geometria espacial. Aí, por exemplo, ele botou aqui 24 garrafas. Ele não quer 24 garrafas. Ele quer saber só o total de caixas. Ele não quer saber a garrafa. Então, cuidado com não ler as questões, tá? Total de caixas. Ele não perdeu o total de garrafas. Se fosse garrafa, seria isso aqui vezes 24. Aí seria o total. Mas aí, como ele não pediu, só isso aqui. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Tá gostando? Deixa o like aí no final do vídeo, tá? Não esquece de deixar o like para estar ajudando com a aula do professor Marcos Torres. Vamos lá. O consumo de determinada fruta é benéfico à saúde. Um exemplo é a pera, cujo consumo auxilia na circulação do sangue. Um controle da pressão arterial e facilita a digestão. Tá aqui tranquilo. Cada 100 gramas dessa fruta equivale a 56 calorias. Então, vamos lá. O que ele colocou aqui? Ele fala para mim que 100 gramas equivale a 56 calorias. Equivale a 56 calorias. Certo? Só que ele diz assim, uma pessoa que ingere 450 gramas de frutas, fornece ao organismo X. Meio para os extremos de novo. Então, vou trabalhar esse por esse, esse por esse e finaliza. Então, aqui eu tenho 100X é igual a 450 multiplicado por 56. CV0 dá 0. CV0 dá 0. CV5 vai dar 30. Vai 3. CV4 dá 24 com 3. 27. CV0 dá 0. CV5 dá 30. Vai 3. CV4 dá 24 com 3 dá 27. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5 dá 25. Vão 2. 5 vezes 4 dá 20. E com 2 dá 22. Eu vou somar isso aqui. 0. 12 dá 1. 2 dá 4 dá 5. E aqui, 2. Só que tem um detalhe aqui. Eu vou dividir esse valor por quanto? Por 100. Então, eu vou dividir isso aqui por 100. Então, eu vou cortar o 0 pra me ajudar. Então, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Realizando aqui. Deixa eu botar outra cor aqui. Deixa eu colocar aqui. Laranja. Pronto. Eu posso falar a vocês que fornece 256 calorias. Calorias. Então, aí eu tenho isso. Então, quando eu multipliquei, 100 gramas equivale a 56. 450 gramas equivale a x. Meio por outros extremos. Encontrei isso. Dividi por 100. Encontrei 256 calorias. Certo? Então, é muita caloria aí pra quem consome 50 gramas. Beleza? Então, duas questões básicas pra vocês aí, tá? É, de matemática aprovada ou ETE, tá? Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos de vocês. Certo? E deixar o comentário no final do vídeo também, que é muito importante pra o canal. Tá bom? E eu tô observando também que muitos de vocês também estão se inscrevendo. Então, desescrevendo também do canal também. Dá uma ideia também nessa situação aí também, que me ajuda também. Eu tô ajudando vocês, vocês me ajudam. Beleza? Até o próximo vídeo aí, pra vocês.